Bolinha, hein? Um presente pra Glória. Parabéns pra você, nesta data querida. Depressa, bola, já está quase na hora da festa da Glória. Antes de ir pra lá, preciso comprar um presente bem bonito. Eu comprei uma fita vermelha. E você, vai comprar o quê? Uma coisa que ela sempre quis. Uma casa de bonecas. Puxa, e você tem dinheiro pra isso? Economizei muito. E o papai me deu mil cruzados hoje de manhã. Quanto é que você tem ao todo? Dois mil cruzados. O que você deseja, mocinho? Eu quero uma casa de bonecas. E que tipo você prefere? Uma que seja confortável e fácil de limpar. Este é o modelo mais vendido. Uau! A Glória vai ficar apaixonada por ela. Tem três quartos com tapetes e cortinas. Puxa, quanto custa? Cinco mil cruzados. O quê? Carequinha, você me empresta três mil cruzados? Eu nunca vi tanto dinheiro. Moço, você não tem nenhuma outra casinha de dois mil cruzados? Acho que não tenho nada desse preço. O que é que eu faço agora? Preciso dar um presente pra Glória. Oi, bola. Escolhendo um presente pra Glória? O que é que você vai dar pra ela, Plínio? Um par de patinhas com botas brancas. Puxa, que bonito. Ela vai adorar. Bem, até logo. Tchau, Plínio. Acho que a minha alegria acabou. Que presentão, hein, bola? O que é que pode concorrer com aquilo? Ora, o que vale é a intenção. A sua amiguinha vai ficar contente com qualquer coisa. Você é que pensa. Se eu não der um presente muito especial, pode ser que ela nem fale mais comigo. Hum, vamos ver. Já sei. Esta casinha é pra armar. Custa um mil e quinhentos. Boa ideia. Vou levar, então. É muito fácil de armar. Fica pronta em uma hora. Legal, careca. Ela nem vai perceber a diferença. Mas vai dar tempo de você armar a casa? Puxa, eu não tinha pensado nisso. E já estamos atrasados pra festa. Você tem de distrair a Glória enquanto eu armo isto. Está bem. Vou dar um jeito. Oi, Glória. Feliz aniversário. Obrigada, carequinha. Eu... Foi a bolinha que entrou? Venha, Glória. Não deixe seus convidados esperando. Preciso correr. Primeiro, juntar A com B. Onde está o B? Abra os presentes, Glória. Ainda não, ainda não. E por que não, carequinha? Ora, você não acha melhor a gente brincar um pouco mais? Por falar nisso, cadê o Bola? Hein? O Bolinha? Não disfarce. Eu sei que ele está no porão. Espere aí. Eu vou atrás dele. Prenda a parede C na orla D. E... Bola! Bolinha! O que é a orla careca? Deixa para lá. A Glória está desconfiada. Venha. Suba um pouquinho. Mas eu ainda não terminei. Vamos brincar de cabra cega? Você come essa bola? Está bem. Podem me soltar. Bolinha! Agora, junte o telhado E e a parede B. Bola! Não dá mais para ficar disfarçando. Só preciso de mais cinco minutos. Ela já começou a abrir os presentes. Fique lá em cima. Quando eu acabar, você pode trazer a Glória. Como é que eu vou saber que você acabou? Eu dou o grito do clube. Ô Plínio, que presente lindo! E eu também acho. Bem, já abri todos os presentes. Só falta o do Bolinha. Aiô! O Bolinha tem uma surpresa para você lá embaixo. Uma casinha de bonecas! Era o que eu queria! Que legal! Bolinha! Foi você que... Ei! Bolinha! Não precisa gritar. Eu não sou surdo. O que você está fazendo aí? Eu me enganei e juntei o telhado R com a parede C. E... Ora! Deixe para lá! Espere aí! Nós ajudamos você! Tire as mãos da minha casinha! Mas nós... O aniversário é meu. E ninguém vai estragar os meus presentes. Glória! O sorvete está derretendo. Já vamos subir, mamãe? Segure aí, Juca! Força! Não coma muito! Senão você vai ter de morar aí o resto da vida, bola! Engraçadinho! Quer mais sorvete, bola?